Sancionar leis é uma das muitas tarefas que eu exerço como presidente da República. Essa tarefa, ela exige cuidado e exige também ponderação. Cuidado e ponderação porque as leis, elas afetam vidas, elas atingem de uma maneira ou de outra as pessoas na sua vida, no seu dia a dia ou nos seus direitos, também nos seus deveres. Portanto, atingem a vida das pessoas. Algumas vezes, como hoje, a sanção de uma lei representa um momento especial para mim, para as pessoas atingidas, mas, dependendo da lei, representa algo de muito bom para o nosso país. Eu digo isso porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão, ela é uma dessas leis. ela determina ao Estado como atuar para remover barreiras existentes na nossa sociedade ao pleno exercício dos direitos e à participação social das pessoas com deficiência. Essa lei, eu pego emprestado o nome do nosso programa, ela dá uma grande contribuição para que as pessoas com deficiência possam viver sem limites. É importante destacar, até para a imprensa que está aqui presente, que, por meio dessa lei, nós damos mais um passo na implantação, na ratificação de uma noção consagrada na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência que nós assinamos, da qual nós fazemos parte e que, a partir de hoje, passa a assegurar que as pessoas com deficiência tenham uma lei específica, sejam, de fato, tratadas como cidadãs de primeira categoria. Essa lei, ela resulta de um enorme esforço coletivo. Foi um longo caminho para que chegássemos à conquista do que nós celebramos hoje. Em 2012, mais de 430 documentos tramitavam apensados ao projeto de lei do Estatuto, apresentado em 2003 pelo senador Paulo Paim. Repito, 403 documentos apensados. Houve, então, uma cooperação inédita entre o Congresso Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos, juristas, especialistas e a sociedade civil para consolidar todas as propostas em um só texto. O resultado é uma conquista. O resultado é uma conquista desta luta, de uma luta que é de todos aqueles que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. Mas é o resultado também da sensibilidade da sociedade brasileira, que ao se comprometer ainda mais por essa lei com a igualdade de oportunidades e autonomia para os cidadãos com deficiência, torna essa sociedade mais inclusiva, mais igualitária, mais justa e faz dela aquilo com o que nós sempre sonhamos. Queridos amigos e amigas aqui presentes, as pessoas com deficiência têm sido atores ativos na trajetória de construção de direitos em nosso país. Suas demandas foram ouvidas em diferentes pontos dessa jornada, em especial nas três conferências nacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência, a participação popular, o diálogo e a presença de todos vocês nessas conferências e também em outras oportunidades, porque essa participação foi sempre aberta às visões dos diferentes ativistas e especialistas, que deram a sua colaboração, a sua orientação para que se elaborasse e se implementasse em diversas políticas e ações governamentais. Um bom exemplo é o Plano Viver Sem Limite, que tive a honra de lançar em 2011, integrando ações em quatro eixos, educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. O Viver Sem Limites busca remover os obstáculos que limitam ou impedem o convívio de cidadãos e tornam as pessoas com deficiência cidadãos efetivos. Conviver Sem Limites, nós realizamos a busca ativa de crianças e adolescentes para inclusão no sistema educacional. Doamos ônibus adaptados. Os recursos do Fundeb passaram a custear também matrículas na educação especial oferecida por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Com isso, reconhecíamos o trabalho de muitas instituições que, muito antes do Estado, tornaram essa uma questão fundamental, como é o caso das APAES. Garantimos que as moradias do Minha Casa Minha Vida sejam adaptáveis para atender às necessidades dos cidadãos. no campo da saúde, criamos a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Criamos linhas de crédito para que as pessoas pudessem adquirir produtos que ampliassem sua autonomia. Alteramos a legislação do benefício de prestação continuada para permitir que seus beneficiários possam ingressar no mercado de trabalho sem receio de não terem mais essa proteção em caso de perda do emprego. Implantamos equipamentos específicos. No âmbito da Previdência, promovemos duas mudanças que foram fundamentais. Reduzimos o tempo de contribuição necessário para a pessoa com deficiência se aposentar e estabelecemos que as condições para exercício desse direito sejam definidas a partir de uma avaliação de sua capacidade funcional feita por um conjunto de profissionais. democráticos. Nós temos ainda muito que avançar. Toda a conquista é sempre um começo, um começo de mais lutas e mais conquistas. Espero que, a partir da sanção deste Estatuto, a maioria das ações que vinhamos implementando no âmbito do Viver Sem Limites passam agora a ser direitos das brasileiras e brasileiros com deficiência. Essa, sem dúvida, é uma conquista muito importante. Faço questão de lembrar que o Estatuto define também o que é discriminação em razão da deficiência, permitindo a punição dos infratores. Nesses tempos em que a tolerância e o respeito à diversidade sofre restrições, sofre barreiras, a tolerância e a convivência com o diferente é, para nós, algo que devemos cultivar, algo que devemos perseguir, algo que tem de ser um valor moral e ético para cada um de nós. A partir de agora, é dever do Estado brasileiro, independentemente do governo que estiver vigente, oferecer as condições necessárias para que as pessoas com deficiência possam desenvolver todas as suas potencialidades. Por isso, como chefe do governo que assumiu, desde seu primeiro ano, o compromisso com a garantia do pleno exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência, sancionar esta lei é muito gratificante. importante. Quero dizer aqui que procurei manter tudo aquilo que pudesse ser mantido do projeto. Sempre me perguntaram sobre a questão das loterias. O Parson's interessado por representar o Comitê Paralímpico. Sei também que o senador Romário fez o mesmo pedido. Queria dizer para eles e para todos aqui que está mantido o que a lei consagrou. A lei, a lei brasileira de inclusão, essa lei que nós hoje temos a certeza da sua vigência, é um passo a mais para fortalecer a nossa democracia. Com ela, nós nos comprometemos com o tratamento diferenciado, que reconhece e respeita a diversidade, porque só assim alcançaremos a igualdade de oportunidades que queremos para todos. Celebremos, portanto, essa conquista. Parabéns para vocês que a tornaram possível. Muito obrigada. 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 Obrigada.